Oi pessoal, Raquel Educação Canina. Hoje eu tô aqui pra fazer mais um videozinho da série Pergunta do Dia. E hoje eu vou responder uma pergunta que veio pelo Facebook, uma pergunta do Ricardo, eu acho. Eu vou ler a pergunta pra vocês. A gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do uso da cola eletrônica e as questões que as pessoas têm que levar em consideração na hora de comprar esse equipamento e pensar em como treinar o seu cachorro com ela, tá? Então vamos lá. Vou ler a pergunta do Ricardo, pra vocês entenderem um pouquinho melhor do que eu tô dizendo. O Ricardo disse o seguinte, boa noite, eu tenho uma cola eletrônica, mas ainda não utilizei. Tenho assistido alguns vídeos seus pra começar a usar corretamente, mas ultimamente sempre que saio ou entro em casa de carro e abro o portão, ela quer fugir, ela é a cachorra. Mas se eu vier a pé com ela e mandar ela ficar, ela fica, mas assim que eu saio pro lado de fora, ela ouve o clique do portão ao fechar e vem logo na direção da rua pra fugir. Mas eu passo logo pro lado de dentro, mando ela pro lugar dela e ela vai. Mas eu de carro não consigo evitar essa fuga, logo comprei a cola eletrônica pra me ajudar. Mas quero usar corretamente a coleira. Agradeço a sua ajuda. Aí ele perguntou, qual seria a melhor forma pra treinar? Começo por ir a pé com ela e assim que ela se mover em direção ao portão pra fugir, eu carrego na tecla ou dou um estímulo contínuo. Com a guia, levo de volta pro sítio, acho que é o lugar correto. E basta levar pro outro lado do portão, eu largo o estímulo. Eu agradeço muito pela sua ajuda, Ricardo, né? Então vamos lá. O que que acontece aqui? O que que é importante a gente lembrar numa situação como essa? Eu sei que muita gente busca a cola eletrônica inicialmente pra corrigir um problema específico. No caso do Ricardo aí, é a questão de fuga de portão. Porém, eu quero trazer algumas considerações importantes nessa hora, tá? A cola eletrônica, na minha opinião, é o melhor equipamento de treinamento que existe. Não existe nada igual no mercado, principalmente as colheres eletrônicas da E-Color Technologies. Porém, cola eletrônica não é uma ferramenta de direção. O que que eu quero dizer com isso? Se você pega um cachorro que nunca usou cola eletrônica e você coloca nele pela primeira vez, você vai precisar ensinar essa linguagem, esse novo idioma. Porque cada vez que o estímulo surge, seja estímulo, tom, vibração, estímulo contínuo, estímulo momentâneo, o cachorro precisa entender o que fazer com aquele estímulo. Então, a cola eletrônica, ela pode ser usada pra desencadear comportamentos, ela pode ser usada pra interromper comportamentos, ela pode ser usada pra chamar uma atenção leve do tipo, Oi, presta atenção aqui, ou uma atenção mais forte, e depende muito da situação. Então, é muito importante que você considere um treinamento com a coleira eletrônica. E nas primeiras fases desse treinamento, a cola eletrônica tem que ser usada junto com a coleira e com a guia. Porque a coleira e a guia são ferramentas de direção. Ou seja, você é capaz de usar o cola eletrônico e mover o cachorro pra o que você quer que ele faça, tá? Isso é fundamental pra todo mundo que quer usar a cola eletrônica em qualquer circunstância. E eu falo isso porque ela é uma excelente ferramenta. Você pode progredir muito com o seu cachorro, mas pra você eventualmente chegar num ponto de usar só o colar eletrônico. E mais nada, você precisa de um treinamento base muito legal, tá? Com coleira, com guia, com tudo junto. Agora, vamos pra sua situação em particular, Ricardo. Fuga de portão, tá? Eu várias vezes comentei sobre isso nos meus vídeos, e eu digo muitas vezes por que que eu não gosto da ideia de deixar um cachorro com acesso ao portão. E a sua situação é bem típica. O que que acontece? Sua cachorra tem uma referência do que fazer. Você, pelo que você me explicou, você leva ela pra um lugar, manda ela sentar ou ficar, pelo que eu entendi, ela sabe. Porém, quando você sai de cena, você sai, bate o portão e sai, a cachorra imediatamente vem na direção do portão. Por que que isso acontece? Porque isso é natural, o cachorro tá no espaço onde a única pessoa que ela tinha como referência acabou de sair. Então, eu acho que o seu caso é um caso legal pra ilustrar. Por que que a gente não pode ter a expectativa de que um cachorro se comporte bem, ou saiba o que fazer num espaço quando nós não estamos presentes. E nisso, a coleira eletrônica não vai te ajudar. Por quê? Porque você só tem uma certa distância até onde o seu controle vai conseguir, você com controle vai conseguir estimular a sua cachorra. Segundo, você não tá vendo o que tá acontecendo. Então, tem algumas perguntas específicas. Você sai, essa é a situação de saída e volta. Sua cachorra fica nesse espaço por quanto tempo por dia? Por que que ela fica nesse espaço? Ela fica o dia inteiro? Ela fica meio turno? Você trabalha em casa? Você trabalha fora o dia inteiro? Muita gente acredita que o melhor espaço pro cachorro é do lado de fora. Porque ele tem mais espaço, ele tem mais opção. Isso simplesmente não é verdade. A maioria dos casos complicados que eu vejo de cães com comportamento destrutivo, comportamento territorial, latido excessivo, comer plantas, pular no portão, fugir do portão. Tudo isso acontece com cachorros que são deixados um bom período de tempo por dia em áreas externas, sem referência de o que fazer, sem ninguém presente pra dizer o que esse cachorro pode e não pode fazer. Então, pra quem assiste as minhas lives, vocês sabem que eu falo bastante sobre isso, tá? Eu não gosto da ideia de deixar um cachorro solto numa área externa da casa, especialmente a área de entrada e saída da casa como portão, sem supervisão. Eu acho que não tem como você ter uma expectativa muito realista de ter um cachorro que vai responder bem em relação a isso, tá? Se você fica fora o dia inteiro e seu cachorro tem que ficar sem ninguém o dia inteiro, coloque ele em outra área da sua casa. Seja na parte dos fundos da sua casa ou dentro da sua casa. Eu sou super fã da caixa de transporte, vocês sabem disso, mas eu também entendo que tem pessoas que ficam o dia inteiro fora, tipo, das sete da manhã até as oito da noite. Essas pessoas não podem deixar o cachorro sozinho na caixa de transporte o dia inteiro nesse período. Mas, de novo, eu vou dar um outro alerta, tá? Se você trabalha fora o dia inteiro, se você tem uma rotina mais puxada, você vai precisar de ajuda com esse cachorro todos os dias. Seja de um dog walker, um passeador, seja de alguém que possa vir treinar seu cachorro todo dia. E eu sei que tem muita gente que pensa, ah, mas eu não tenho essa grana, é um custo a mais caro, desculpa, mas essa é a responsabilidade que a gente tem quando a gente traz um cachorro. Por que eu digo isso? Porque o cachorro paga um preço, e você paga um preço também. A gente tem uma expectativa de que a gente vai conseguir ter um cachorro bem educado e bem confortado quando a gente não tá presente, ou quando a vida da gente é super ocupada e a gente não tem tempo pra trabalhar esse cachorro, não é real, tá? Então, eu resumo pra você, Ricardo. A coleira eletrônica poderia, sim, te ajudar a longo prazo pra fazer uma série de treinos que envolvem a ideia do controle de impulso. Seja entrada e saída de portão, entrada e saída da casa, estar sentado com você em algum restaurante e tomar água de coco, não reagir pros cachorros, não ser impulsivo com visitas. Mas a coleira eletrônica precisa de alguém do lado. Ela precisa de alguém que direcione o cachorro. Ela precisa de um treinamento bem fundamentado, e você tem que estar presente. A coleira eletrônica não trabalha sozinha, ela depende de você. Então, nessa ideia de treino de portão, meu melhor conselho pra você agora é se você vai entrar e sair da sua casa, mude essa cachorra de lugar. Se você mora sozinho, deixa ela em outro lugar da casa. Se você mora com alguém, eu usaria a caixa de transporte, coloque ela na caixa de transporte, você entra com o seu carro, fecha o portão, sai, acabou. Eu acho que o lado de fora, a frente da casa, sinceramente falando, é o pior lugar pro cachorro ficar. Eu prefiro que o seu cachorro fique 6 horas por dia na caixa de transporte do que ele fique lá na frente da sua casa. Porque ele vai ficar sozinho, ele vai ficar sem referência, ele vai praticar tudo o que você não quer, e você não vai ter nenhuma habilidade de intervir. Seu poder de influência em cima do comportamento do cachorro vai ser quase nulo, porque o cachorro tem opções, tem horas e horas de opções pra fazer tudo errado, e você não pode estar ali. E, de repente, você não tá vendo, você nem sabe o que o seu cachorro pratica todo dia, você só sabe que na hora que você sai, ou entra, o seu cachorro quer sair pelo portão. Então, teriam várias outras perguntas que eu poderia fazer pra você aqui. Como, qual é a sua rotina com o seu cachorro? Você caminha com ela todo dia, ele ou ela todo dia? Como ela se comporta nas caminhadas? O que mais você já faz com esse cachorro? No sentido de uma rotina bem estruturada. Quando a gente fala de uma rotina bem estruturada, é uma dinâmica diária, onde o seu cachorro tem atividades específicas, tá? Isso é uma rotina estruturada. É você ter horário pra alimentação, horário pra caminhadas diárias, horário pra treinos ativos, horário pra treinos passivos, e horário pra convívio ou brincadeira. Isso tem que existir na vida de todo mundo que tem cachorro, tá? Eu não tô sendo muito dura com você, em particular, não, tá, Ricardo? Eu tô só dando um alerta de forma geral, porque várias pessoas já me perguntaram sobre essa questão de cachorros que fogem do portão. e eu acho que a premissa, todo mundo, de forma consciential, parte da premissa errada, que é eu quero ter o cachorro do lado de fora da minha casa o dia inteiro e eu não quero que ele saia quando o portão abre. Essa premissa, por si só, já não é real. Já é uma coisa meio complicada. Já não é uma coisa que eu advogo muito por, por quê? Porque eu acho que o cachorro, você nunca vai ter um cachorro bacana, um cachorro bem educado, um cachorro com respostas legais, se o cachorro passa a maioria do dia do lado de fora da sua casa e sem supervisão. Então, eu não sou contra cachorros terem momentos do lado de fora de casa, tá? Não confundo as coisas, tá? Eu sei que tem gente que mora em casas abertas, que tem espaço, que rodeia a casa, que vão existir momentos que o cachorro fica lá fora. O ponto não é esse. O meu ponto é o cachorro que passa mais tempo ou a maioria do tempo do lado de fora é um cachorro que convive menos com você. E a nossa relação com o cachorro, a forma como a gente vive com o cachorro todos os dias, é onde está o impacto da nossa influência, é onde a gente estabelece a nossa liderança, é onde a gente cria uma relação de confiança com o cachorro, é onde o cachorro aprende a responder pra você de verdade. Isso vai além da cola eletrônica, vai além da prontcolor, vai além de qualquer coisa, tá? De novo, eu adoro a cola eletrônica, eu amo a e-color, pra mim é uma ferramenta maravilhosa, na minha opinião, todo mundo deveria usar. Porém, você tem que saber usar dentro de um contexto justo, onde ela realmente se torne uma nova linguagem, um novo idioma pro seu cachorro, tá? A gente precisa entender exatamente o que fazer e na situação de fuga de portão, é uma prática que, muito provavelmente, você vai poder usar a cola eletrônica numa fase do treinamento, mas se o cachorro faz isso quando você sai pro trabalho, por exemplo, a cola eletrônica não vai te ajudar porque já saiu, você já foi pro trabalho. Como é que você vai acionar e corrigir o cachorro se você não tem como ver o que ele tá fazendo? Então é aí que eu quero chegar, tá, gente? Reduzam a possibilidade de erro, assim, potencializem a capacidade de sucesso dos seus cães como? Não tem necessidade de deixar o cachorro na frente da sua casa, não tem necessidade do cachorro ficar de frente pro portão, tá? Vamos pensar numa dinâmica, numa logística onde o cachorro tenha mais chances de sucesso. E pra todos vocês, gente, todos vocês que têm uma vida mais corrida, que trabalham fora o dia inteiro e que têm cachorros, de coração, vocês têm que ter ajuda todos os dias, tá? São pouquíssimos os cães que eu conheço que ficam bem em casa o dia inteiro sozinhos. O dia inteiro que eu digo das sete da manhã às oito da noite. Pouquíssimos, tá? A maioria desses cachorros são mais velhos ou são cachorros que tem pessoas que de repente fazem mais atividade com esses cães à noite. Mas tem um cachorro sozinho ou de um ou dois ou quantos cachorros sejam sozinhos dentro de casa o dia inteiro, pode esperar que você vai ter algum tipo de problema, tá? Ou seja, e essa questão do portão é um dos problemas comportamento destrutivo e é outro problema, enfim, tem uma série de outras ansiedades, latidas excessivas que você quiser listar. A gente tem que alinhar a nossa expectativa com a nossa realidade. Eu não tô aqui pra dizer pras pessoas largarem seus empregos e passarem o dia inteiro com seus cachorros, mas eu acho que todo mundo tem que ser, tem que ajustar a sua expectativa de acordo com o estilo de vida que todo mundo tem. quanto mais tempo você dedica ao seu cachorro, melhor você vai ter um cachorro melhor. Melhor vai ser o resultado desse cachorro do dia a dia na esfera comportamental. E quando eu digo dedicação, não é afeto, amor, carinho, não é isso, tá? É dedicar tempo pra você plantar uma semente e colher lá na frente o comportamento que você quer. quando a gente é mais ausente você vai ter que aceitar as perdas e as perdas que eu digo são comportamentos negativos que o seu cachorro vai apresentar. Mas é isso, eu não quero me alongar muito não, Ricardo, espero que você tenha entendido, eu quis fazer um vídeo justamente porque esse é um tópico que surge com frequência e apesar de não ser um problema tão drástico assim como outros problemas podem ser, pode custar a vida do seu cachorro uma fuga de portão, tá? E a fuga de portão pra todos os casos que eventualmente acontecem só acontecem porque o cachorro tem acesso a uma área que tá constantemente ali que tá constantemente sem supervisão e muitas vezes o cachorro tudo que ele quer é fazer alguma coisa diferente ou estar perto de alguém que lhe dê a ele um pouco mais de referência. Então, de novo, se o seu caso o seu caso eu tenho certeza que envolve mais do que isso se você quiser bater um papo e conversar a gente pode a gente dar uma consulta por Skype basta entrar no site você procurar lá em programa de treinamento eu faço bastante Skype pro pessoal e pode ser uma oportunidade bacana pra gente falar um pouco mais sobre o seu caso e ver como você pode usar esse equipamento no dia a dia nos treinos dessa cachorra, tá? Mas vá um pouco mais além eu tenho certeza que a questão com a sua cachorra vai muito mais além da coisa da fuga do portão e eu acho que seria muito interessante a gente trabalhar todas essas esferas pra que você tenha um resultado bem melhor tá? Com a coluna eletrônica especialmente tá bom, querido? mas é isso pessoal esse é o episódio do dia de pergunta do dia quem tiver dúvida deixa aqui nos comentários esse vídeo como sempre vai ser um prazer responder pra todos vocês tá bom pessoal? Beijo enorme a gente se vê em breve no próximo vídeo Tchau 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 Tchau